Fala galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos à volta do canal O Astronáutico. Eu sou o Marvin e dessa vez iremos trazer várias novidades aqui pra vocês. Eu sei que eu fiquei devendo aí vídeos, eu sei que eu estou ausente por um tempo, peço desculpas por isso, mas temos novidades aqui pra compensar o tempo perdido. Cheio de chorobelos, sem enrolação, estou enrolando demais aqui que eu sei. Bora lá pro gameplay então! Estamos aqui em Storms of the Reverence, tá? Player 1, Player 2, podemos ver que podemos jogar de dois jogadores. Não tem tradução para o português, infelizmente, mas, mais uma vez, um mas, ele tem um jeito, não tem um mas, quase, tá? Eu vou com o meu inglês muito rabuscado, né, muito enferrujado, eu vou tentar traduzir do melhor jeito possível. Peço desculpa, né, antes de tudo, porque meu inglês, né, ele deixa bastante a desejar. E pra aqueles entendedores que sabem o inglês muito mais fluentes, vai dar na tela aqui pra vocês jogarem. Na seleção de personagens, temos Álvaro, o Bárbaro, Galina, the Ranger, da Arqueira, que eu acredito ser uma centaura. Parece, posso estar enganado, mas parece ser uma centaura. Temos Isaac, o bandido, Brielle, o Sorcerer, né, o mago Fritz, the Tinkerer. Não sei bem do que se trata isso, e temos Hedcliffe, o Cavaleiro. Vamos simbora aí, ver como é que é o gameplay com Hedcliffe, o Cavaleiro. Faz de escudo básico de um cavaleiro, né, então... Depois de décadas em paz, os Revenants retornaram. Tá, temos uma caveira aí com uma coroa e uma taça. Ressuscitados pela força das Houndstones, eles agora estão construindo um exército de mortos vivos. Eita, nóis, hein? Tá, Living Needs You, The Realm of the Living Needs You, tá? E agora estão precisando da gente. Destruam as pedras e derrotem os Revenants de uma vez por todas. Beleza! Nós vamos tentar, tá? Bom, a primeira pedra está em posse do Necromante, que vive do outro lado da vila em Oquis... Não deu tempo de eu terminar de ler. Tá, as vilas recentemente encontraram cavando tumbas perto dos cemitérios. Perto dos cemitérios, é porque... Não sei. Eles enviaram seus melhores guerreiros para confrontá-lo. Mas, tristemente, tristemente, não retornaram, nenhum retornou. Tá, opa, começou aqui, ó. A tela anda. Eita, nóis, vamos ver se come, nóis. Pô, come, ó. Eu não vou... Ó, parou. Opa. Ah, tá. Tem um delayzinho, tem um cooldown, né? Opa. Uma cobrinha. Ó, básica. Opa, sai pra lá, filhão. Bom, gente, esse jogo aí, Storms of the Revenant, eu não vi nenhum jogo em português, tá? Este, a princípio, será um vídeo de introdução ao jogo, pra quem quiser ver como funciona. Tá lá no Steam, vou deixar na descrição do vídeo aí o link pra vocês estarem comprando, estarem dando uma olhada. E é o seguinte, esse vídeo vai ser um vídeo mais introdutório ao jogo, tá? Claro que ele vai ser o primeiro vídeo da playlist da série deste jogo, porque agora eu pretendo fazer assim. Os primeiros vídeos serão vídeos de introdução com a primeira fase somente do jogo, pra quem tiver curioso, ver como é que é a mecânica, o jogo em si, etc. Depois eu vou trazendo análise e um review sem facecam, com roteiro, tudo bonitinho, roteirizado. Opa, desculpa aí, acompanhei. E claro, pra quem não se importar com spoilers, os próximos vídeos terão as próximas fases e a história do jogo, tá? Mas, se você se importa com spoilers, esse jogo é a introdução, né? Esse vídeo, desculpa, é a introdução ao jogo. E eu farei próximos... Eu tinha que apanhar, né, bonitão? E os próximos vídeos serão do jogo, continuando o jogo em si. Pra não atrapalhar a experiência de vocês, esse jogo eu vou me conter apenas na primeira fase, mecânicas, gráficos, sons, etc. E um vídeo complementar de análise um tempo depois que eu estiver jogando. Algumas horas de jogo eu já vou fazer uma análise tanto no Steam, quanto aí pro canal pra vocês, né, que estiverem pensando em comprar. Tá podendo apreciar aí uma review, ver assim, minha opinião a respeito e quem sabe ajudar a vocês ou não, né, a comprar e economizar. Até porque esse jogo está com preço muito bacana. Não sei quantas horas ainda de duração ele tem. Enfim, estou empolgado. Estou aqui todo saralep falando igual a jararaca, né? Nem sei. Enfim, vamos aí continuar com o gameplay com o nosso cavaleiro. Cavaleiro do zodíaco. Que ruim, hein, meu filho? Eita, mas vem cá ruim aí na fala, hein? Oh, nosso escudo dá um tirinho, hein? Defender? Não, não defende. Tá. Bom, a música, o que falar da música? Né, quem já jogou jogos do Super Nintendo, quem gosta aí de retro games, provavelmente vai gostar. A mecânica é bastante intuitiva, tá? O gameplay é bastante... É uma experiência bem nostálgica, uma experiência bem gostosinha. É o que dizer, né? Do cringe, do millennial. Opa, o que é isso? Outro herói... Ah, to my pet collection. Ah, eu estou aqui pela pedra, Necromancer. Ah, claro que você está. Então você será meu último... Meu último cachorrinho. Aqui, deixa eu... Mostrar pra você alguma coisa assim. Ah, tá. Eita, nós. Eita, então o primeiro boss. Já estamos aqui. Opa! Ele pula também, rapaz. Correu. Já vejo bater você, filho. Uh, e matamos o primeiro boss. Opa, pera. O que é isso? A stone. A Rony stone. O que é isso? Vai? Não vai? Eu tenho que quebrar? Eu tinha que quebrar. Será? Bom, galerinha, meus queridos astros, eu gostaria de lembrar vocês, se ainda não forem inscritos, de se inscreverem no canal, de deixar aquele likezinho, aquele joinha maroto, aquele joinha gostoso. E claro, pra gente voltar com mais força ainda, aquele empurrãozinho pra voltar com tudo. Gostaria de agradecer muito a sua presença e nos vemos no próximo vídeo, meus queridos. Falou!